Eu estava muito triste, sentado no braço a serigante para me amar Apareceu uma cigana, muito bonita, bacana, querendo lhe ajudar Ela me olhou um sorrido, disse-lhe eu estou sentindo o meu coração para olvidar Eu sei que sou solitário, mas de um ao contrário não quero me amar Na sua mãozinha esquerda, de lentes e rodeio, disse-lhe eu me tirou Eu fiquei desesperado, muito doido e apaixonado, me chamando de amor Um dia a cigana, siga a minha feiticeira Ao meu ao meu sorrimento, de caro e deusamente, para não me solteira Um dia a cigana, siga a minha feiticeira Acabou o meu sentimento, de caro e deusamente, para não me solteira Olá, tudo bom? Comigo, as duas mãos para cima Vamos cantar esta gestora, a gente sabe, assim comigo Sempre que brilha o sol na tua praia Se o teu corpo vibrar É o meu deus O teu respirar O teu rosto, teu rosto, teu cabelo, teu cabelo Os teus peixes, os demenso Eu sempre que brilha o sol na tua praia Eu sinto o teu corpo vibrar Dentro de mim O teu respirar A saudade A loucura E eu te ligo Me estremece Eu te ligo Sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol Carbo e MoBai Sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol As mãozinhas não aparecem a outra vez Dizem que o Pauro tem muita mulher ciumenta Chega nessa paranoia de dizeres que eu tenho outra Porque assim, machucar outra É de mais um tecido, um possessivo Dá orgulhos daquilo que eu digo Briga-nos a toda hora para saber com quem é que eu estou No fim do conto, com sorrisos, ou em qualquer lugar que eu vou Se inventa, para no centro, se inventa Desse jeito nenhum homem se inventa Para eu não consigo entender Se inventa, para no centro, se inventa Desse jeito nenhum homem se inventa Para ou então vais me perder E hoje é domingo Ó, que pido cantar esta clara, a gente também sabe, sim, vai É domingo, alegre nascer Pois pretendo que sair com vocês De mãos dadas, vamos orar Muitos mãos nos irem explicar De dia, de dia, de dia Hoje é o meu guia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser Feliz ao teu lado Oh, 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 oh Lindo hoje A mãozinha lá em cima, a mãozinha no barrilha Tudo aqui que eu quero te ver Só você vai me compreender Yeah, yeah, yeah Ele é o meu guia Nosso sonho, meu não vai durar Pois para o seu, eu vou te lembrar Yeah, yeah, yeah Um, tu dá a gente comigo agora Para o seu mar, assim vai Um, dois, três, vai Ah, 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 hoje eu vou via Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser Feliz ao teu lado Oh, 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 oh Hoje é um dia Eu vou ter, 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 ser Para ser, ser, ser Feliz ao teu lado Oh, oh, oh Que dia feliz Essa pardinha lá para cima O fundo do mar Que dia feliz O fundo de festa A festa da Lapa A organização da Casa do Povo Obrigado, Casa do Povo Vamos cantar mais uma pra eles Com mais força ainda Joga a mão pra cima E faça barulho Pega a comida da cabeça aos pés Na cara a vida de cabeça aos irmãs Posso dançar, vai dançar muito tempo Quero dançar com você Venha no gole, janal e corilé Tenha sabor de vazio e café Morena, és um bocado, não Venha dançar com a luz assim Eu vou avaliar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou avaliar Eu não, eu não, não vou querer parar Pega a purema da cabeça aos pés Da cara a vida de crianças aos irmãs Doce do céu, vai usar o que vender Quero dançar com vocês Venha no gole, janal e dominé Tenha sabor do couro, dominé Morena, és um bocado, não Venha no sal em Portugal Eu vou, eu vou Eu vou avaliar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou Eu vou avaliar Eu não, eu não, não vou querer parar Só quero que as pessoas ali mais ao fundo Que dê um passinho à frente Vai ficar mais feliz e vai ficar mais bonito Venha no gole Enquanto vamos cantar esta assim Como a gente também sabe Você bem sabe Eu não lhe prometi um bar de rosas Nem sempre só brilha Também há dias em que churro cá Se você vai partir para viver Por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um bar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer-me ser feliz Eu queria que você entendeu Sobre-te o que eu nunca quero O quanto eu sou sincero Se eu fosse talvez Ou menos uma vez Que na vida inteiro eu gostei Outro que eu poderia E se eu não podia Não há nação para ser tão triste Nosso humor ainda existe Perdoe-te muito tempo Que no vivo? Para andar Toda a gente comigo Você bem Sou vocês Eu não lhe Nem sempre só brilha Também há dias em que churro cá Você bem sabe Eu não lhe prometi um bar de rosas Nem sempre só brilha Também há dias em que churro cá Você bem sabe Eu não lhe prometi um bar de rosas Nem sempre só brilha Também há dias em que churro cá Não há dias em que churro cá Existe